Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Fazendo uma introdução breve aqui, vou tentar ser breve. O Rebellion ao vivo hoje, ele vai na íntegra. Quando houve o acontecimento do falecimento do Lohi, nós ficamos um pouco sem saber o que fazer, nós tínhamos uma programação para o Rebellion. Eu esperei os ânimos baixarem um pouco, fiz contato com a Indy, companheira do Lohi, e também o Sandro, e foi um pedido deles que subisse o ao vivo na íntegra. Eu tinha a ideia de fazer um tributo, o pessoal no canal também queria fazer um tributo, mas eles optaram por um ao vivo da forma que foi. Então, vocês vão ver o ao vivo sem muitas homenagens, no sentido de tributo mesmo, e para mim foi uma honra ter gravado o Rebellion. Me aproximei, de certa forma, do Lohi na pandemia e eu lembro dele ter falado comigo como fazia para gravar no Senna, porque ele acompanhava e gostava muito do nosso trabalho. Para mim e para todo mundo foi uma honra fazer o Rebellion, porque, afinal de contas, é uma das grandes bandas do metal extremo brasileiro. Então, é isso. Resting Power, amigo Lohi, e vocês vão ficar aí com o Rebellion. Valeu! Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou o Caio e este é o Canal Senna. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você que curte Metal Morte, nós somos o canal que propagamos a palavra do underground pesado brasileiro. E se você quer ser parte disso, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. E se você tiver coragem, se torne um apoiador aí, contribua financeiramente para a gente conseguir fazer bandas mais legais e mais extremas aqui. Se bem... Mais legais? Porra, mais legais, muito mais legais. Num nível de legal, assim, insuportável. Porque eu sou contra pessoas muito legais. Queria dizer isso aí para o Brasil. Para a felicidade. É, sou contra a felicidade. Isso é real. Aqui, ó, está todo mundo de prova que eu sou contra pessoas felizes. Qual de tristeza. Mas nesse caso aqui, hoje, a gente tem o prazer, eu particularmente, de trazer para vocês uma das bandas de metal extrema brasileira mais incríveis. Mais incríveis. E extremonas. Os caras não brincam com o Metal Morte. E eu estou falando de quem? Do Rebellion. Pau na máquina. Pau na máquina. Pau na máquina. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 que eu digo, o Crision tem um período lá que explode, o Rebellion chega, e aí depois vocês tem um hiato, e vocês retornam em grande estilo, em grande estilo o The Hell, The Crision eu acho incrível, assim, um dos melhores discos da última década, a gente já entrou em outra década eu acho um dos melhores eu queria perguntar pra vocês, o que motivou essa volta? e, porra, voltaram muito bem, cara, obrigado na verdade, eu acho que a gente sentiu falta, né, cara, porque assim além da paixão pela música e pelo metal a gente sempre foi amigo, a gente começou a ouvir som junto, a gente começou a tocar instrumento musical junto, a gente começou a ter banda junto, e a sensação de estar no palco, gravando ensaiando, sempre foi muito boa, a gente sempre curtiu muito, sempre foi um entrosamento muito bacana, e a gente sentiu falta dessa dessa substância no sangue de estar junto fazendo som, de estar trocando uma ideia com a galera, de estar compartilhando o som com o pessoal e cada um seguiu sua vida, né daquele ato ali que a gente ficou sem tocar mas a gente sabia que o Rebellion ainda rendia muito, tinha muito o que dizer ainda tinha lenha pra queimar, como a gente brinca, e aí a gente começou a falar a respeito de voltar pra, de repente, fazer uma coisa comemorativa, ah, vamos fazer um show de tantos anos da banda, vamos fazer sei lá, se reunir pra fazer meia dúzia de show pelo Brasil, mas como cada um tava morando num canto, a gente viu que essa energia desgastada seria uma energia que a gente ia gastar bastante pra fazer alguma coisa limitada, e a gente percebeu cara, quem sabe a gente não investe mais de energia, mais do nosso tempo mais pra gente poder voltar de verdade gravar disco novo sair em turnê, enfim, voltar ativa de novo com a banda, né E, porra, quanto tempo vocês levaram pra gravar o disco do retorno? Porque foi um puta, na moral é um grande trabalho é um grande trabalho mesmo Levou muito tempo, ou foi assim do tipo, pô, vou voltar em 2013 e 2015 tá lançado, como que foi esse processo? Beleza, cara, foi teve várias coincidências em relação ao início da banda, porque a gente resolveu voltar, não só voltar com a banda, mas sim com os mesmos integrantes né, a mesma formação original, né então teve várias semelhanças a composição, a gente cara, ficou muito parecido com o início porque lá em 98 a gente, meu vamos montar uma banda se planejamos por outubro de 97 meu, vamos montar uma banda vamos fazer uma parada vamos pra Europa azar, vamos tentar e lá em novembro 98 a gente tava indo pra fora e esse retorno foi muito semelhante nesse aspecto a gente, cara vamos voltar vamos fazer acontecer então o período de composição cara, foi praticamente o mesmo do início lá no início, né então, na composição isso a gente sempre fez na primeira vamos chamar de primeira fase a primeira fase da banda tinha influências da própria banda né, porque antes do Rebellion já existia uma outra banda né, a Blessed que inclusive a gente acabou usando músicas do Blessed no Rebellion e nesse retorno a gente fez a mesma coisa tem músicas inclusive citações de letra que rebuscam lá a primeira fase entende então, cara foi um processo muito semelhante na pauleira foi ali putz, oito meses seis meses, cara seis meses foi um processo semelhante inclusive com a gravação do Annihilation porque a gente teve seis meses pra compor e logo em seguida já gravou então a gente voltou em 2015 final de 2015 tava gravando pra lançar no início de 2016 então foi corridão assim, tem um período aí relativamente grande nesse ato e da primeira fase como você disse pra segunda segunda fase de vocês e aí o lance que eu queria até entender o que que influenciava antes nessa primeira fase e o que que veio de influência nova porque eu notei algumas influências novas assim nesse outro disco tem uma pegada meio behemoth assim que não era tão latente no outro trabalho o que que muda de uma década pra outra em termos de influência cara uma das coisas que que aconteceu foi que a gente pensou meu vamos fazer um troço mais direto minimalista é aquela história do menos é mais então as músicas já que a gente sabia que tinha um tempo curto e uma grande diferença lá do da primeira fase é que meu era eu Luí em Porto Alegre o Ronaldo em Florianópolis e o Fabiano aqui em São Paulo né então isso já é outra parada né de mais as responsabilidades da vida do cara né gerar dinheiro pra pagar as contas então isso fez com que a gente pensasse meu vamos fazer um esquema mais direto e claro as influências surgem tu não só escuta as bandas véia lá de gurico na época que tu iniciou mas também coisas novas né que vão agregando né e tu acaba até sem querer tu acaba pegando influências de outras bandas assim eu acho cara que a composição foi mais nesse modo assim porque a gente também só tô botando o assunto um pouco pra frente que o novo álbum a principal influência das novas composições foi a própria banda entende dessa parte de de antigas influências e obviamente vocês tem as bandas prediletas assim do brutal death metal o que que vocês conseguiriam citar lá no passado que ainda motiva vocês porque teve muita a gente tem um novo cenário né de vocês voltam querendo ou não num novo uma nova configuração do death metal no mundo assim tem muita banda nova e tudo mais mas de brutal death metal assim tem algumas coisas que vocês tipo olham hoje e falam assim pô isso aqui é bom pra caralho e não na época de 98 não era a mesma coisa tentando lembrar vai 98 já era o Nile uma coisa mais nessa pegada pois é cara eu acho que é difícil porque na verdade a influência musical de princípio da banda segue com como o Sandro falou com com bandas que agregaram né como você mesmo citou ali Be Himoff é uma das bandas que surgiu depois que a gente já tava engrenando no final da primeira fase e a gente ouviu bastante durante esse período de ato é uma banda que a gente pode citar mas daquela época continua sendo Morbid Angel é uma é uma influência eterna pra nós eu acho porque é o que fez eu ouvir esse som cara eu quero tocar isso quero fazer esse tipo de som é eu talvez eu mas aí não vejo isso como uma influência na banda voltei a ouvir mais Napalm Death coisa assim mas que não tu acaba não vendo esse reflexo no Rebellion mas redescobri várias bandas daquela época Pastelence que a gente tocou em 2018 uma banda que eu redescobri mas eu acho que é isso aí o que tu acha? cara Gente Eterna não é uma influência? sim é que daí também acaba pegando o aspecto do instrumento porque a gente está citando bandas aqui claro todos os instrumentistas se destacam aí eu falando particularmente da bateria cara os álbuns do Gente Eterna é um batera mais foda que o outro ultimamente os últimos álbuns sempre está trocando de batera e é sempre um filho da puta que está tocando pra caralho que te instiga porra isso aqui é massa eu vou talvez agregar determinada virada algum elemento na batera então sim sim Eterna influencia bastante pois é eu estou falando algo particular na banda não muito porque como a gente estava falando sobre o The Hells Decrease ele é algo mais reto ele é muito minimalista ao mesmo tempo como você disse eu acho que a produção dele é muito bem feita de verdade acho ele muito grandioso muito grandioso mesmo bom vamos para mais um bloco de som Rebellion Eterna Eterna O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Estamos com um bate-papo interativo aqui com a banda Rebellion, desgraça pura. Caras, com o retorno de vocês, um grande álbum lançado, rolou uma turnê que foi extensa, né? Pessoal, pelo que eu vejo assim e acompanho, e eu felizmente sou um cara que curto death metal há muito tempo, tipo, eu tô ligado que tem uma repercussão muito forte do Rebellion lá fora. Como que foi esse retorno? E essa turnê especial, assim, do ponto de vista de shows e tudo mais, como foi retornar e já encarar uma estrada como essa? Cara, a gente primeiro teve o convite de fazer os festivais de verão em 2016. Foi a primeira volta ao exterior depois do hiato que a gente ficou parado. E foi muito bacana. A receptividade da galera foi foda. A gente tocou no Brutal Assault e no Paris Sun. E a gente fez mais algumas datas naquela ocasião. E a repercussão foi muito bacana. A galera agitou pra caralho, vieram falar com a gente depois do show. Enfim, foi muito foda. Mas depois a gente teve a oportunidade de voltar pro exterior com a turnê de divulgação do Bringer of War, que foi o relançamento do EP que a gente lançou em 2000. Então em 2017 a gente relançou o Bringer of War com quatro sons novos. E teve a oportunidade de voltar pra Europa pra divulgar esse trampo. E foi uma turnê extensa aí como side act com Pestilence. Foi muito legal, mas querendo ou não, cara, o hiato, ele teve uma consequência, assim. Teve gente que não esqueceu a banda, mas que redescobriu, né, Santos? Exatamente, esse hiato, porra, 15 anos, praticamente. 14, né? É, quase 15. Cara, muita gente até parou de ouvir metal, saca? E assim como muita gente nova surgiu. Então, ao mesmo tempo que tinha gente saudosista lá que conhecia a banda da primeira fase, muita gente tava ali pela primeira vez. Pô, caralho, velho, essa banda aí, pô, bacana. Então, teve esse duplo sentimento, assim, né? O que na minha visão, na minha avaliação dessa tour, cara, não teve show ruim, assim. Porque a gente tinha um respaldo sempre positivo, né? Me pareceu, pelo menos, tudo que eu observei, assim. Sempre positivo do público e de reação, né? Então, cara, foi... Bom ponto. Meio que começar de novo, né? Perfeito, perfeito. Esse ponto de hiato e tudo mais, porque eu lembro demais de vocês, porque em 98, 99, apesar de eu ter sucumbido ao New Metal, eu era um cara que conhecia muito do metal extremo, né? Tipo, acompanhava os caras do Crision aqui e tudo mais. Então, assim, soa meio estranho ter que voltar e do tipo, puta, trabalhar de novo. Porque o acúmulo musical tem. Você já tem aquela bagagem musical, mas tem que, tipo, pô, vamos ter que resgatar aqui o nome. Sim, sim. Respondendo um pouco essa pergunta aí, que a gente tinha já essa noção, né? No retorno meu, o tombo foi grande e agora é galgar de novo pra conseguir reconquistar espaço, né? Novamente. Então, a gente tinha essa consciência desde o início, de que, meu, é começar de novo, né? Ao mesmo tempo que tem esse respaldo da discografia, o reconhecimento que a banda teve, né? E aí começou a ter de novo, também a gente tinha essa consciência, meu, encarar a realidade que é outra e, porra, 15 anos atrás era outra coisa, né? Então, foi bem aceito por nós, assim. De certa forma, nessa volta, os tempos são outros. Também teve uma mudança de postura, pelo que eu vi. Principalmente do Lohri assumindo uma postura mais até política na banda, que não é... Eu entendo que no death metal, principalmente no brutal death metal, tem uma contestação muito mais moral em relação às religiões, mas também teve um posicionamento frente a questões políticas aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso, o seu envolvimento. Principalmente sendo um vocalista preto no metal extremo, né? Que é uma parada que muita gente, às vezes, negligencia, né? Certamente, cara. Quando a gente começa a se dar conta de algumas realidades que até então não prestava atenção, não tem como desver, não tem como dessaber, não tem como voltar atrás. Então, essa é uma questão interessante. A questão racial é uma coisa muito forte, cara, porque existe muito um sentimento na cena de... Ah, vamos prestar atenção no som, vamos prestar atenção na pegada, vamos prestar atenção no riff. E a galera parece que não quer muito prestar atenção no que as bandas podem trazer de mensagem ou de posicionamento. E 2018, na minha concepção, foi um divisor de águas, assim. Eu simplesmente senti que não poderia ficar alheio ao que estava acontecendo. Claro que é um processo que, quando você começa a estudar e entender, ele é antigo e ele nunca demorou, ele nunca parou. Nunca houve um descanso. Mas 2018 foi crucial para mostrar. Cara, ou tu é a favor ou tu é contra. Ficar nessa coisa de, ah, em cima do muro, de ficar, ah, não me envolvo, né? O lance é som, esse negócio... Eu não conseguiria mais dormir na minha cabeça no travesseiro tranquilo sabendo que eu estava abrindo mão de me posicionar. Porque eu acho que é importante. Eu acho que é importante, é uma oportunidade de mostrar que existe possibilidade de mudança se a gente focar no que realmente é preciso ser feito. E eu acho que quem está na linha de frente, quem é vocal, enfim, quem escreve, quem tem a oportunidade de colocar isso para fora, deve fazer, independente de para que lado. Para a gente poder mostrar quem é quem, para poder saber com quem que a gente está lidando. Eu acho que não tem realidade mais bizarra, macabra e extrema do que a nossa. E eu senti vontade e necessidade de abordar isso mais, inclusive na parte lírica desse novo disco. Então, está trazendo uma coisa mais pé no chão. Não que o resto não tinha sido abordado, mas agora abordando de uma maneira mais realista, digamos. Até antes da gente entrar na questão do novo álbum que eu quero abordar, ainda nesse tema mais relacionado à questão racial, uma das coisas que eu percebi no último evento que a gente teve lá em Novo Hamburgo, o Desalmado não tinha tocado no Rio Grande do Sul e uma coisa que me chamou muita atenção é a quantidade do público negro dentro de um festival de metal extremo. Isso me chama a atenção mesmo. Porque aqui em São Paulo, de certa forma, tem, mas no Sul, para o resto do país, tem uma certa fantasia que eu sempre me coloquei contrário. Que é habitado majoritariamente por brancos. E principalmente no cenário do metal sempre tem esse papo. E o que eu vi foi uma coisa completamente diferente. Há uma... Eu espero que entendam esse termo. Há um público muito miscigenado, né? Muito diverso também. Sim. Então eu achei muito interessante. A galera olha para você e fala assim, pô, estou representado por um... Eu sou do metal extremo aqui. Eu estou ligado que tem um monte de doido que é do metal extremo. A gente sabe que tem muito maluco do metal extremo. Que enfim, tem posicionamentos racistas e por aí vai. Mas você sente também que do tipo, pô, tem uma galera aqui que olha para mim e fala, pô, estou representado por esse maluco aqui. Eu comecei a entender, Caio, que a galera que acha que é bobagem ou que não dá importância à representatividade é porque sempre se sentiu representado e talvez nunca tenha parado para pensar que isso é normal. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que existe uma necessidade de mostrar e de entender que existe a necessidade de mostrar representatividade e falar sobre isso, que a gente começa a entender que é importante sim, cara, ver uma cena mais miscigenada, usando o teu termo, mais diversa, sem que essas pessoas, que não são maioria, isso é um fato, não tem como negar, não se sintam à vontade de estar no rolê. É importante que as pessoas não se sintam oprimidas por não fazer parte do normal, do comum, do estereótipo que a gente entende como metaleiro, como metal. Então, você pensa assim, ah, como é que é um cara metaleiro? Como é que você imagina um cara metaleiro? Fecha os olhos e imagina um metaleiro. Dificilmente você vai imaginar um negro de black power ou uma mina trans, uma mulher trans, um homem trans. Mas isso é importante, cara, porque as pessoas se sentindo representadas sentem necessidade e vontade de frequentar mais rolê. E o que a gente precisa é a galera se sentir bem para cada vez ter mais galera fazendo a cena movimentar. Acho que é isso aí. Até agora falando do álbum novo, liricamente vai ter, eu imagino que vai ter uma parte mais sociopolítica e na parte do instrumental vão caminhar ainda para um lance mais direto. ou quem ouvir o disco que vocês já falaram que está na fase de mixagem, vem algo que continua um rebellion extremo? Cara, continua o rebellion extremo. A gente ainda segue bebendo na nossa própria fonte, mas o diferencial principal desse disco além, para além da parte lírica e para além de continuar nessa vibe minimalista de menos é mais, como o Santos citou antes, e de entender que a gente precisa beber nas nossas próprias fontes para reforçar a nossa identidade, é que agora a gente tem um compositor diferente, que é o Evandro na guitarra. As influências em termos de metal, é mais em qual escola de death metal? Flórida ou europeia? Cara, eu vou te dizer que o que eu mais estudei, que eu mais escutei para fazer o som foi todo o trabalho do Rebellion. Um respeito total pelo legado, por tudo que já foi feito. E perguntei para o Guizara, quando vocês compuseram essas coisas, o que vocês escutavam? Bebi muito de Morbid Angel, muito de Crision também. Foram as minhas maiores referências. Mas a maior mesmo foi o trabalho que o Rebellion já tinha feito e já tinha consolidado. É que também, só botando um a mais aí, Caio, é que o Evandro veio na escola do rock'n'roll, né, cara? Quando a gente apresentou a proposta para ele, tá aí, meu, vai encarar essa bronca aí. Conheci a meia dúzia de banda, essa é a verdade. É verdade, é verdade. E aí começamos a mostrar só tranqueira para ele. E aí, meu, encara? Não, encaro. E aí foi assim que rolou, assim que iniciou, né? Então, aí ele veio de uma escola do rock'n'roll que é, vamos lá, mais musical do que muita banda de brutal death metal. É, pode ser. No sentido do harmonismo. Sim, sim. Nessas composições novas, o rock'n'roll, de certa forma, aparece? Tá, vai, tá presente. Quem escuta rock'n'roll vai... Eu achei importantíssimo, tá? Claro. Cara, uma coisa que casou é que os guris me falaram que eles estavam encaminhando mais para essa vibe, nas composições, principalmente nos solos, que nem no Hell Decrease ali tu escuta. Tu vê que os solos estão mais melódicos. Tem muito mais band, tem muitas frases mais devagar. Não é só uma fritação enlouquecida, tipo, quanto mais rápido e quanto mais brutal, melhor não. A gente quer dizer alguma coisa com o solo também. Então, a parte que eles estavam tentando chegar é a parte que eu mais manjava. Então, eu tive que caminhar, porque eles já eram bons, entendeu? Foi mais ou menos assim que rolou. Mas vai ouvir muito rock'n'roll. Vai ouvir muito... Quem manja vai sacar. Vai sacar uns leakzinhos de... De... Sfrela e Blackmore, de Mipê e demais. Mas vai ouvir a brutalidade. Massa. Estamos aí ansiosos. Novamente, muito obrigado aí a vocês. Prazer nosso. Último bloco aí. Sonzera. Brutalidade extrema. A gente te agradece. Rebellion. Benones. Boca debate! Ai, o que vai? Se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.